Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar o estudo acerca da resenha, tudo bem? Pegue seu livro para a gente poder fazer o acompanhamento de tudo que vai ser dado hoje, módulo 15, na disciplina de redação. Bem, primeiramente nós precisamos saber o que é resenha para que nós possamos trabalhar esse conteúdo. Aqui, em teoria, nós vamos ter que resenhar o tipo de texto usado para descrever e analisar algum tipo de produção textual, viu? Vai ser também observado não só em produções textuais específicas, como em obras literárias, você também pode fazer resenha de filmes e resenhas de livros. No livro ângulo, ele dá a seguinte definição para a gente, que a resenha vai ter a finalidade de apresentar determinada obra ao leitor, ouvinte ou espectador, orientando-o a conhecê-lo ou não. Pode conter informações e opiniões e vai ser escrita em primeira ou em terceira pessoa e sua linguagem vai ser formal ou informal. Isso sempre vai depender do público a quem ele quer atingir, ou seja, quem é o leitor que eu quero que leia o meu texto, quem é o espectador que eu quero que veja não só o meu filme, mas também o meu, minha peça teatral, tá bem? Os tipos de resenhas existentes. Vamos ter a resenha descritiva, que é esse tipo de resenha que nós vamos utilizar em sala de aula, que vai ter como objetivo descrever e correlacionar informações e aqui não vão haver espaços para a opinião de quem escreve, ou seja, aqui você só vai relatar sobre o texto escrito. Você não vai dizer se você gostou, se não gostou, por isso que esse tipo de resenha, ele é dado como composição informativa, com o objetivo principal somente de informar o que que tem naquela composição artística. Da mesma forma, a resenha crítica ou opinativa vem também com esse objetivo de descrever e correlacionar informações. Porém, aqui eu consigo dar opinião sobre o que eu achei daquela peça, daquele filme, daquela obra literária. E aqui eu já vou chamar esse texto de natureza informativa ou argumentativa, porque vai ter um pouco da minha opinião também na escrita dessa resenha. As características principais da resenha, eu vou ter que utilizar uma linguagem objetiva, nada de muita volta quando eu estiver escrevendo, eu tenho que ter um texto objetivo, é por isso que ele é um pouquinho mais conciso. O uso no sentido literal de determinadas palavras, para que você não utilize metáforas, para poder devagar demais durante sua escrita. Texto conciso, dizer apenas o necessário, utilização de um método. Que método é esse? Um método claro e objetivo na hora da composição dessa resenha. E a norma padrão da língua será a norma utilizada durante essa composição, porque essa norma padrão, ela é compreendida em todo o território brasileiro. Aqui não vai ter nenhum tipo de vício de linguagem, como nós estudamos lá em variação linguística. Aqui não vai ter vício de linguagem, não vai ter gíria, não vai ter jargão, então aqui a gente vai prezar pela norma padrão, porque é essa norma que rege o Brasil inteiro. Qual a diferença de resenha para resumo? Olha só, às vezes o professor pede para você compor um resumo, e às vezes ele pede para você compor uma resenha. Porém, na hora de você escrever, fica sempre aquela dúvida, mas o que é resumo? O que é resenha? O que tem em um que não tem no outro? Eu posso fazer um resumo com caráter de resenha? Uma resenha com caráter de resumo? Vamos ver a diferença dos dois? Então, o resumo, ele vai ser o gênero textual, em que se retira de um texto original apenas informações mais relevantes, ou seja, você consegue elencar, por exemplo, de cada parágrafo, trechos que são informações relevantes para que você componha o seu resumo. Não se pode acrescentar nenhum tipo de discurso novo ao texto, ou seja, você não vai colocar a sua impressão, você vai apenas escrever o que está dentro do próprio texto, claro que de uma forma um pouco mais restrita. Já a resenha é um gênero textual que mescla o resumo com trechos descritivos e analíticos, resenha acrescenta informações novas ao texto. Olha só que interessante! O resumo não pode pôr informações novas, já a resenha eu consigo colocar informações novas ao texto original. Por isso, é possível dizer que em toda resenha existe um resumo, mas em todo resumo não é que haja uma resenha, viu? Olha só mais uma dica para que você componha a sua resenha. Eu trouxe para vocês um passo a passo de como vocês farão. Eu tenho ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado. A primeira coisa que você precisa fazer é ler. Ler o texto inteiro. Depois que você lê pela primeira vez, você volta para o início do texto e lê tudo de novo. A segunda leitura é quando você realmente armazena determinadas informações, tá bom? Durante essa segunda leitura, é interessante que você faça anotações no texto original, durante o processo de leitura. Olha só! Logo após, resumir de modo claro o objetivo e conciso, conciso é resumido, viu? O menor possível. Todas as informações importantes do texto. Ou seja, você pode pegar parágrafo a parágrafo e dizer o que de importante tem no primeiro, o que de importante tem no segundo e assim sucessivamente. Por último, revisar o texto final da resenha, verificando se, de fato, todas as informações importantes foram resumidas. Porque, às vezes, você cita algo que está dentro do texto e aí depois você vai dar um parecer seu e foge do assunto. Isso não pode acontecer. Sempre que você for dar um parecer, você tem que retomar o texto original que você está resenhando. Então, como atividade da nossa, nosso tema de hoje, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão escolher um livro que você tenha gostado, só que eu já escolhi por vocês. Olha que coisa legal! Vocês vão pegar a história de Eros e Psiquê e vão fazer uma resenha pra mim e vão enviar no e-mail. Tá bem? Então, quem é aluno do professor Rafael vai enviar no e-mail do professor Rafael. Quem é aluno meu vai enviar no e-mail que já está lá na Agenda Edu pra vocês, tá bom? Eu quero que vocês escrevam uma resenha sobre o livro Eros e Psiquê, que nós acabamos de ler e já estamos na preparação pra iniciar o livro novo. O que que tem que aparecer na sua resenha? Informações sobre o livro, título, autor, editora, data da publicação, número de páginas. Se preferir, insira também a faixa etária que se destina, ilustrador, tradutor, se houver, tipo de capa, se é dura, ou é broxura, quais são as dimensões. Logo em seguida, você vai produzir um resumo da obra. Inicialmente, você vai escrever uma espécie de primeiro parágrafo com essas informações do primeiro ponto. Logo em seguida, você vai desenvolver o resumo da obra. E por último, você vai dar a sua opinião sobre a obra e justificativa sobre a sua opinião. Então, mãos à obra, aguardo o texto de vocês. Qualquer dúvida, nós tiramos na live semanal que nós vamos fazer, ok, amores? Um beijo, fiquem de olho na Agenda Edu e nas redes sociais. Tchau!